Autoridades presentes, senhoras e senhores, um muito bom dia, sejam todos e todas bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene em comemoração ao Março Violeta, mês de combate à discriminação de mulheres no mercado de trabalho, data instituída no Rio de Janeiro, através da Lei 9.502, de 2021, de minha autoria. Nesta solenidade, faremos a entrega de moções de congratulações, aplausos e louvor para mulheres que se destacaram na defesa das pautas femininas em nosso Estado e da medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por esta Casa de Leis, a magnífica reitora da Universidade Cândido Mendes, professora doutora Andréia Mendes de Almeida Scherer Navarro. Solicito ao cerimonial que conduza a reitora até a mesa de honra. Aplausos Convido ainda para compor à mesa as seguintes autoridades. Carlos Portinho, senador da República. Annaline Castro, primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro. Aplausos Doutora Cláudia Mello, secretária de Estado de Saúde. Eloísa Aguiar, secretária de Estado da Mulher. Caroline Alves, presidente da Faietec. Vereadora Tite Brasil, vereadora do município de Angra dos Reis. Aplausos Gostaria também de saudar muito carinhosamente a todos e a todas, não é, que vieram dos municípios para prestigiar esse evento, em especial Angra dos Reis e Rio Claro, que se encontram aqui presentes, essas mulheres maravilhosas, assessorias, saudar a equipe da TV Alerje, a equipe do nosso cerimonial, a todos os funcionários que contribuíram para que esse evento pudesse acontecer nesta manhã tão especial. Nesse momento, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Aplausos 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 O Filho e Pirancas Marges Plácidas O povo herói do prato retubante E o sol da liberdade e raios fugidos Brilhou no céu, na pátria, nesse instante Seu creio, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem que o seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, grana, grana, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza A terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil A terra adorada É eternamente imerso e esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos, teus sonhos, lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida no teu seio Mais amores Ó pátria amada, grana, grana, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulho, os tetas estrelado Vem de um verde e louro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora A própria morte terá adorada Entre outras mil, veste o Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses sonhos As mães gentil Pátria amada, Brasil Quero ainda saudar A presença das seguintes Pessoas que muito nos honram De estar compartilhando esse momento conosco Senhor Lincoln Tavares Silva Presidente da CCERG Senhora Paola Figueiredo Presidente do Rio Solidário Senhor Sérgio Costemplate Vice-Presidente da FAETEC Senhora Maria Helena Arrottielas Diretora do Centro Alceu Amoroso Lima Senhora Thaisa Bede Secretária Municipal de Desenvolvimento Social E Promoção da Cidadania de Angra dos Reis Senhor André Luiz Presidente do Diretório Acadêmico Da Universidade Cândido Mendes Carol Navarro Querida filha Da nossa reitora Andréia Navarro Isadora Cardoso Também Nora Família É sempre bem-vinda Não é Andréia Tudo de bom Senhor Rafael Navarro Filho da nossa homenageada Reitora Senhor Carlos Alberto Navarro Marido da nossa reitora Também Já nos cumprimentamos Sejam todos e todas Muito bem-vindos Bom Inicialmente Eu queria fazer uma breve Saudação E dizer que esse momento Para todos nós É um momento muito especial Esse evento Ele aconteceria Dentro do mês de março Em alusão A uma lei de minha autoria Que fala do combate A discriminação Da mulher No mercado de trabalho Ainda uma triste realidade Que nós enfrentamos Apesar De todo o profissionalismo Dedicação Que todas nós temos No nosso ambiente de trabalho Mas a realidade Nos mostra Ser ainda muito distante E diferente E por conta das fortes chuvas Nós tivemos que transferir Essa data Então hoje Nós estamos retomando Esses trabalhos Em homenagem A muitas dessas mulheres Que fizeram E continuam fazendo a diferença No combate A discriminação Das mulheres No mercado de trabalho Sendo elas todas Homenageadas Como aqui Nós temos A nossa secretária de Estado Eloísa Guiar Nossa primeira dama Annaline Castro A nossa reitora Andréia Nossa presidente Da FAETEC E uma especial deferência A doutora Cláudia Mello Que também é uma grande guerreira Hoje à frente Da secretaria de Estado De saúde Enquanto nós tivermos Que ter este enfrentamento Esses debates Devem fazer parte Das nossas vidas Todos os dias E não apenas Num determinado mês Num determinado dia Mas é fundamental Que estes eventos aconteçam Mas principalmente Não apenas para lembrar Deste fato Que acontece Rotineiramente Na vida De muitas mulheres Mas principalmente Para que nós Através do reconhecimento Do trabalho De todas vocês Nós possamos mostrar Para outras mulheres Que vale a pena Continuar lutando Vale a pena Continuar trabalhando Para que outras Também possam Alcançar e realizar Os seus sonhos Por essa valorização Então nós agradecemos Muito carinhosamente A presença De todas vocês O trabalho Que vocês Realizam À frente Da execução De políticas públicas No nosso estado Do Rio de Janeiro A gente sabe Da sensibilidade Do nosso governador Cláudio Castro Mas ele tem Também na Annaline Uma grande parceira Que fortalece O seu olhar Sensível Na execução Daquelas políticas Que são necessárias Para que nós Mulheres Todas nós Mulheres Mas principalmente Aquelas Que são mais vulneráveis Possam ter Mais oportunidade Mais valor No seu dia a dia No alcance Daquilo que elas Necessitam ter Então políticas públicas Como aquelas Que nós realizamos Através da Secretaria De Estado da Mulher Através da FAETEC Que hoje Executa Em todas as unidades Da FAETEC A questão da reserva Do número de vagas Para os cursos Profissionalizantes A mulheres Que são vítimas De violência doméstica E também Aquelas que são vulneráveis Numa execução conjunta Entre FAETEC E Secretaria De Estado Da Mulher E a gente sabe Que tem Aí também A grande força Da nossa primeira dama E isso é uma lei Também Que é de minha autoria Porque fui Secretária De Assistência Social Por nove anos No meu município E sempre trabalhei muito Nessa questão Do amparo Do apoio No desenvolvimento E na elevação Da autoestima Dessas mulheres Que passam Por essa situação E tem muita dificuldade De se reinserir Viu senador No mercado de trabalho Pela falta Da profissionalização Porque muitas delas Abandonam O estudo Abandonam As suas carreiras Para cuidar Das suas casas Cuidar do seu marido Cuidar de seus filhos Então Esse momento No momento Em que o Estado Oferece a elas Um caminho diferente Mostra a elas Um caminho diferente Elas têm Sem sombra De dúvidas Mais condições De romper Com esse ciclo De violência Então Dando continuidade Aqui A nossa solenidade Eu vou passar Também agora Um momento Para a fala Dos que compõem Aqui essa mesa De homenagem E iniciando Então Pela fala Da nossa Presidente Da FAETEC Caroline Alves Que tem também Aqui sua família Toda presente Sua mãe Sua irmã Uma salva de palmas Também Muito nos honra A equipe Da FAETEC Também aqui Um batalhão De mulheres Logo aqui na frente Maravilhosas Bem-vindas Então Com a palavra A nossa querida Presidente Caroline Bom dia a todos E a todas Bom dia a todos E a todas Deputada Com muita alegria Sauda senhora Deputada Célia Jordão O senador Carlos Portim Nossa primeira dama Annaline Castro Nossa secretária Da mulher Eloá Guiá Secretária de saúde Cláudia Mello Reitora Andréa Vereadora Titi Bom dia a todos Sauda aqui Aos servidores Da FAETEC Que no momento Que eu falei Que nós iríamos Receber uma homenagem Deputada Eu divido Eu compartilho Porque Eu estou à frente Da gestão Mas tem todo um grupo Tem toda uma equipe Então eu tenho que saudar Meus alunos Que estão também Estão presentes Peço uma salva de palmas Para os servidores Que trabalham constantemente Para que a gente possa Entregar políticas públicas De verdade Vou saudar O nosso governador Cláudio Castro Pelo convite De eu estar à frente Nosso líder de governo Doutor Serginho Então Como é importante Deputada A gente fazer Essas políticas De verdade Então hoje A FAETEC Quando a gente fala De movimento Com mulheres Movimento direcionado A mulheres Nessa discriminação Eu acho que eu tenho Quase todas as secretarias Como parceira Não só a secretaria Da mulher Mas a gente tem Alguns projetos Também ligados A outras secretarias Então esse é meu Agradecimento Esse fortalecimento Que a FAETEC A gente possa Fortalecer Ainda mais À frente das unidades Escolares Hoje a gente tem Um número É Enorme Em relação A homens Estão à frente De gestão De mulheres Então a gente Vem trabalhando E discutindo Eu agradeço Também A senhora Pela oportunidade De a gente conseguir Implementar Essa lei Que vem fazendo Essa diferença Para mulheres Violentadas Então é um grupo São redes Ligadas À secretaria Da mulher Que a gente possa Trabalhar Constantemente E fazer essa diferença E que a gente possa Contribuir Enquanto FAETEC Cada vez mais Para que a gente possa Dar oportunidade E dar espaço A mulheres Que precisam E que estejam Dispostas Muito obrigada Deputada A gente que agradece A sua dedicação Viu Carol A gente sempre fala Do carinho E eu estava Antes de iniciar Aqui a cerimônia Conversando um pouquinho Com a sua equipe E aí A gente só ouve Coisa boa A respeito Do seu trabalho Da sua dedicação Sempre esse jeito Meigo De atender as pessoas Com muita paciência Que a gente sabe Que não é fácil Atender a todos A contento Fazer crescer Essa rede FAETEC Através dos cursos Regionalizando Inclusive As necessidades Da população E fazendo oferta De acordo Com a demanda local Então A gente só tem A te parabenizar Mesmo Pela 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 Dedicação E Queria agora Fazer Passar a palavra Também Para fazer a sua Saudação Vereadora Tite Brasil Registrando também A presença Da assessoria Da vereadora Jane Veiga Que também encaminhou Não pôde estar presente Mas Mandou as suas meninas Para participar Do evento Com a palavra Então Vereadora Tite Brasil De Angra do Jeio Bom dia Bom dia a todos Nossa deputada Célia Jordão Senador Carlos Portinho Primeira-dama Annaline Castro Heloísa Guiar Nossa secretária De Estado da Mulher A Caroline Alves Nossa presidente Da FAETEC Muito prazer A Cláudia Doutora Cláudia Secretária De Saúde E A doutora Andréia Meu muito bom dia A todos vocês Deputada Célia É um imenso prazer Representar a Angra Hoje Aqui na LERJ Com essa turma Maravilhosa Que está aqui Principalmente as pessoas De Angra Que vieram Prestigiar Essa sessão solene Mas prazer Maior ainda É tê-la como Representante De nossa cidade Uma vez que Todas as bandeiras Ligadas A parte De Petróleo A parte De metalúrgica A parte De Eletronuclear Que é Na nível federal Mas a senhora Representa muito bem Os nossos interesses Bem como A bandeira Feminina E a bandeira Marítima Que eu tenho Muito orgulho De fazer parte Desse processo Junto contigo Quando As pessoas Chegam pra mim E falam Eu não poderia Imaginar O quanto A doutora Célia Iria trabalhar Pela nossa cidade Eu falo E eu muito me Orgulho De tê-la Como representante Então eu deixo aqui Essas palavras Estou aqui feliz Nessa sessão solene Porque exatamente No tempo que a senhora Trabalhou Como Secretária De Assistência Social O trabalho Feito dentro Do nosso município Com as mulheres Foi um trabalho Em excelência E hoje a senhora Trouxe pra esfera Estadual Meus parabéns Obrigada Vereadora Tite A Tite também Faz parte Da Associação Nacional Brasileira De vereadoras Abracã Abracã Mulher É isso aí Parabéns Pela representatividade Também Com a palavra Nossa maravilhosa Secretária Eloísa Guiar Secretária De Estado Da Mulher Alô 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 Bom dia Não está liberado Oi Bom dia Todas e todos Obrigada Deputada Célia Jordão Que honra estar aqui Mais uma vez Com a senhora A senhora sempre Na vanguarda Das pautas femininas É uma alegria enorme Muito obrigada Por essa emoção Muito obrigada Por essa homenagem Eu estou muito feliz De dividir essa mesa Mas muito mais feliz Porque tem um homem Também nessa mesa Viu senador É uma alegria Muito obrigada Por você fazer parte Desse time Minha querida Primeira-dama Minha amiga Primeira-dama Minha amiga Annaline Castro Dividir com você Também essa trajetória É um motivo De muito orgulho De muita responsabilidade Como eu sempre falo E de muita gratidão Carol Minha parceira De todas as horas Carol Porque a gente Também já se chama Assim carinhosamente Presidente da FaiTec Está sempre Em todas as pautas Em todos os momentos Dividindo todos os cursos Com a Secretaria Estadual Da Mulher Secretária Cláudia Também parceira De todas as horas Eu acho que a gente Aqui trabalha Com esse time do governo De acordo Com o desejo Realmente aqui nessa mesa A gente tem um time Do governo do estado O legislativo apoiando O governo federal Através de senador O senhor é um senador Muito sensível Às pautas femininas Eu já quero agradecer Antes de ser secretário Estive à frente Do Rio Solidário Então o senhor sempre Nos ajudando Com emendas Com recursos Então eu quero manifestar Aqui publicamente O meu agradecimento E a sua sensibilidade Vereadora Tite Que alegria Ter a senhora também aqui E eu só quero agradecer Deputada Sérvia Por esse momento Porque seria no mês passado No mês de março Nós trabalhamos muito Não que a gente Não trabalhe nos outros meses Mas o mês de março Ele é um mês Quase insano Porque a gente Tem muitas pautas Relacionadas à mulher E a gente sempre fala E não pode deixar De reafirmar Que não é só março Não é só agosto Que todos os meses A gente precisa estar atento Às violências Contra as mulheres Sobretudo As violências físicas Psicológicas De assédio Em todos os espaços E a gente fez No mês passado Um evento Muito bacana Também com a deputada Federal Soraya Santos Aqui Que a senhora esteve E muitas de nós Podemos compartilhar Dessa mesa Para falar sobre A violência política Que teremos Eleições municipais Então eu quero deixar Aqui um alerta E de colocar Secretaria Estadual Da Mulher À disposição Assim Tenho certeza Como o seu gabinete Essa casa Para que todas As futuras candidatas A vereadoras A prefeitas Contem conosco Porque a gente Não pode tolerar Nenhum tipo De discriminação Nenhum tipo De assédio Às mulheres Em qualquer espaço Não só no mercado De trabalho Nos espaços públicos Nos espaços de poder Mas que a gente Precisa sim Ocupar Todos os espaços Que a gente quiser Tanto na iniciativa privada Quanto no serviço público Quero externar Muito obrigada Quero externar Minha gratidão Dizer que a Secretaria Da Mulher Há um ano e quatro meses Tem trabalhado bastante Mas nada seria possível Se não fosse A autonomia Que o governador Nos dá Que a primeira dama Nos dá Que é a primeira Incentivadora Inclusive com A criação Da Secretaria Da Mulher Respeitando um desejo Da sociedade fluminense Dos movimentos feministas Então hoje A gente está aqui Há um ano e quatro meses De muito trabalho Mas tendo a certeza Que a gente tem Escutado muito A sociedade civil Tem escutado muito Vocês E a gente pretende Cada vez mais Implementar As políticas públicas Para as mulheres fluminenses Que é o objetivo Do nosso governo Obrigada Deputada Célia A senhora Muito atenta A todas as pautas Inclusive econômicas Porque sem trabalho Sem emprego Sem geração de renda A gente não muda A realidade Da violência Contra as mulheres Do nosso estado Obrigada Bom dia A todos e todas Sem sombra de dúvidas Eu sempre costumo dizer Que o maior e o melhor Programa social Que um gestor Pode entregar A sua população Chama-se oportunidade De emprego E geração de renda Os programas Sócio-assistenciais Eles são importantes A transferência de renda Ela socorre uma família Num momento de necessidade Mas a gente tem que pensar Para além A gente tem que pensar Em dar a essa família Vulnerável Autonomia Dignidade Através Do trabalho Porque um pai Que é chefe de família Uma mulher Que é chefe de família Quer sustentar Seus filhos e filhas Com o seu salário digno Através do trabalho Que a ele É dada a oportunidade De desenvolver Então a gente trabalha muito Também nessa pauta Do desenvolvimento social Econômico Por isso que O nosso estado Como lembrou Bem a vereadora Tite Foi o primeiro estado brasileiro A instituir A política pública Da economia do mar É o primeiro estado brasileiro A trabalhar Essa política pública Nós temos Uma costa riquíssima O estado do Rio de Janeiro O Brasil tem uma costa riquíssima E pouco aproveita As atividades econômicas Que são geradas Através Dos nossos mares e oceanos Então o governador Cláudio Castro Quando eu conversei com ele A respeito disso Ele falou Célia Você está falando Para convertido Então ele também criou Em janeiro de 2023 A secretaria de energia E economia do mar É a primeira secretaria De estado No Brasil A ser criada Para tratar desse tema Específico E aí a gente está falando De diversas atividades O estado do Rio de Janeiro Que tem a indústria de óleo e gás Como a sua indústria Mais forte Mas atrelada a ela Temos aí A indústria naval Que é uma indústria Também Muito relevante Para o nosso estado Do Rio de Janeiro Uma pesca Que também é pujante Dentre outras atividades Então eu sempre penso Que não apenas A questão do emprego Mas a formação A educação E por isso A gente tem tanta honra De estar Podendo homenagear Todas vocês Em especial Aqui a nossa reitora Andréia Que trabalha A formação De tantos jovens Meninos e meninas E dando a eles Um outro olhar E oportunidade Também na execução Daquilo que é um sonho De estar Desempenhando A profissão Que eles abraçarem Então eu queria agora Também passar a palavra Para a nossa secretária De Estado de Saúde A doutora Cláudia Mello Que assumiu a secretaria Em setembro Mas que também Já vem fazendo Toda a diferença Com esse jeitinho Todo o meigo Que ela tem Esse sorriso Aberto Todas as vezes Que a gente solicita Da doutora Cláudia Um atendimento Ela sempre nos recebe Com muito carinho Na secretaria E eu não poderia Deixar de Contar com a sua presença Nessa manhã Doutora Com a palavra Alô Bom dia Todas as pessoas Presentes Primeiro É um orgulho Uma alegria Muito grande Deputada Saudá-la Como presidente Dessa mesa Eu acho que a gente tem aqui Um dia de muita alegria De poder contar Com pessoas tão Queridas Nessa mesa Além de tantas pessoas Presentes Saudar O senador Portinho Sempre é uma pauta Que ele muito Adere muito sempre A falar das mulheres Andréia Navarro Nossa reitora Magnífica reitora Por trazer a educação Sempre que é um pilar fundamental Para as mulheres Eu acho que a gente pode Empoderar Desde a educação Realmente Que ali começa A gente ter esse entendimento Do qual o nosso espaço Nossa primeira dama Aline Castro Saudar também Nosso governador Muito obrigada Por toda a parceria O apoio E por toda essa dedicação Que a gente tem Como a Elô falou A gente tem uma liberdade Muito grande Uma parceria muito grande Com o governo do estado A gente tem secretaria Da mulher Secretaria de saúde Desenvolvimento social A gente tem A polícia civil Então a Deputada Célia Rodão Nos dá muito Entendimento Do quanto Essa mesa É poderosa No sentido De pessoas Que gostam De trabalhar E entendem O poder Das mulheres Deputada secretária Heloísa Guiar Não precisa nem falar Nossa parceira Também constante Trocas Muito efetivas Titi Titi Brasil De Brasil Vereadora De Angra dos Reis Apresentando Aqui todos os vereadores Presidentes Saudar a todos eles E Caroline Alves Nossa presidente Da FAE Até que mostrou O quanto é querida Que eu tenho Um público imenso Aqui Parabéns Pela sua plateia Tão linda Então deputada Célia Como eu estava falando Trabalhar E conversar Com pessoas Que pautam As políticas públicas Femininas Não é de agora Eu realmente estou Na Secretaria de Saúde Há 23 anos Sou médica de formação E lá Algum tempo Vejo as suas pautas Desde a pandemia Como um todo A gente trabalhou Muito juntas Em relação a várias Situações de ganga Que a gente vinha trabalhando Então é um conhecimento Do seu poder E a sua dedicação Com pautas gerais É muito grande E com a pauta da mulher Tenho visto Que é uma coisa Que tem nos dado Muita satisfação Trabalhar junto E poder trabalhar Não só externamente Mas também internamente Temos na Secretaria de Saúde Algumas áreas Que trabalham Esse tipo de política Temos uma área Da mulher Área de violência Então a gente consegue Trabalhar também internamente Pautas Que são relevantes Para a nossa população fluminense Pois que a gente tem A maior O Estado Que tem maior população feminina É o Estado do Rio de Janeiro Então a gente tem 52% De mulheres Do Estado do Rio de Janeiro A gente tem uma população No Cremers Na medicina também O último levantamento Tem mais mulheres Do que homens Então essa pauta De extrema De extrema importância Para a população Como um todo Mas o Estado do Rio de Janeiro Tem uma população feminina Que tem que entender O quanto o Estado Está a seu favor No sentido de empoderamento Eu fiquei um pouquinho Refletindo em relação A minha profissão Com relação à pauta De Tudo é violência Se o homem te interrompe A violência Se o homem abusa Da sua ideia A violência Pensando um pouco Na profissão Eu tenho 35 anos De formada Na parte de salários A gente não tem muita diferença Porque o salário médio Que é um salário taxado Mas enquanto em relacionamentos A gente sofreu essa violência E nem percebeu E aí pensando um pouquinho No setor privado No privado Eu tinha poucos anos De formada E quis trocar De setor Dentro de uma grande Operadora de saúde Trabalhava já há 10 anos E eu fui fazer uma entrevista Nessa entrevista Ele me falou Eu era recém-casada Ele falou Não, eu não quero você aqui Você casou E você vai ter filhos Vai tirar licenças E eu não quero uma médica Que vai me dar problemas Equivocadamente Tão equivocada Eu nem filhos tive E isso foi um dos momentos Que eu senti O quanto a gente Como mulher Isso na época Nem me marcou tanto Mas hoje em dia Com mais maturidade Refletindo O quanto a gente tem Que defender Desde jovem Isso é muito Marcante pra mim Em plantões de assistência Sempre eu era Uma fase da minha vida inicial Eu sou geriatra Mas fui cirurgião E sempre eu era a pediatra Os pacientes sempre achavam Que eu era pediatra Porque pediatra É uma especialidade de mulheres Então assim No dia a dia As pessoas podem denotar O quanto cada gota dessa É uma discriminação E é um momento A gente poder refletir Nessa pauta Refletir desde a educação Refletir Também na FaiTec É outra área De fundamental Formação Então assim Às vezes a gente acha Que o dia a dia É um dia a dia De rotina E passa Aquilo tudo é uma importância Pequena Mas ao longo do tempo Trabalha com esse empoderamento Com essa proteção Às mulheres Eu acho que é isso Que nos traz hoje aqui Para agradecer A Secretaria de Estado de Saúde Atualmente à disposição E trabalhar cada vez mais Com as suas políticas públicas Para as mulheres De empoderamento De proteção Às mulheres De violência É um orgulho Poder a gente estar aqui E agradecer mais uma vez A gente está aqui E aceitar uma servidora De carreira Que é a primeira mulher Servidora de saúde Que é a Secretaria de Estado de Saúde Então todo esse contexto Tanto o meu público Quanto o privado Me diz o quanto a gente pode estar Onde a gente quiser estar Desde que a gente tenha Um poder de poder se colocar De poder entender O quanto a gente pode trabalhar Por rumo da população Muito obrigada Por estarmos aqui A doutora Cláudia Lembrou muito bem Muitas das vezes Os pequenos gestos No dia a dia Passam despercebidos O desrespeito Muitas das vezes Nos passa despercebidos Tamanha É É a quantidade De atos Que são Que são mesmo Que parecem comuns Mas que não são Na realidade Então acaba passando Mesmo Despercebido E aí Até A senhora me fez lembrar Aqui uma fala De uma palestrante De um dos eventos Que nós fizemos Ela é advogada E ela disse o seguinte Que ela Atendeu a um Senhor E ele então Estava reclamando Que não Aguentava mais A relação dele Porque a esposa Adoeceu E ele Não estava dando conta Porque ele tinha que trabalhar Tinha que chegar em casa Tinha que passar pano no chão Tinha que ainda Providenciar lá O alimento E ele não estava mais Aguentando aquele casamento E aí ela falou Olha Eu só não ri Porque eu estava em atendimento Porque essa é a nossa rotina É a rotina da mulher Passa o dia trabalhando Chega em casa Ainda tem que ter o cuidado Com os filhos Com o marido Com a casa E ele E ele por conta Do adoecimento da esposa Não estava aguentando Aquela rotina Para você ver O quanto que as mulheres Realmente São Poderosas Elas são Fortes E porque Passam por tudo isso Mas com leveza Com alegria Sem queixa Está sempre E ainda tem que se fazer Bonita Para que Para que o seu marido Também Tenha o prazer De estar Naquele relacionamento Então É isso Eu acho que a gente tem mesmo Tanta coisa para vencer Eu também me lembro Eu sou concursada também Procuradora Da Câmara Concursada E na ocasião Eu era Chefiei um período Fui procuradora geral E quando mudou A presidência mudou também O procurador geral E o Subprocurador E o subprocurador Ele era Muito machista E aí Ele gostava De brincar muito comigo Mas assim Sempre para perturbar Sabia que eu não gostava De cigarro E todos os dias Ele botava uma guimba De cigarro Em cima da minha mesa A gente Naquela ocasião Levava sempre A coisa Na brincadeira Mas se a gente For refletir Para os dias de hoje Que a gente Traz tanto esse debate A baila Você vê o quanto Ele foi Desrespeitoso Sabedor Que eu não gostava De cigarro Mas apenas Para me provocar Mas aquilo Eu deixava Passar batido E aí Eu dizia assim Para ele Olha Você ainda vai morrer disso E o pior Que ele morreu Não fui eu Que desejei Mas ele O pior Que ele morreu mesmo Do cigarro Enfim Está lá Nos braços De Deus Mas a gente Nunca foi inimigo Apesar desses gestos Provocativos dele A gente sempre Se deu bem Mas dando aqui Seguimento Na nossa Fala Queria passar Também agora A palavra Para a nossa Querida E maravilhosa Annaline Castro Primeira-dama Do Estado Que tem Muito Feito Através Do Rio Solidário Como presidente De honra Que é Bom dia A todas A todos Presentes A todos os Servidores Familiares Gostaria de cumprimentar Aqui todos A mesa Começar lá Pela Nossa querida Parceira Caroline Nossa Secretária De Saúde Cláudia A reitora Andréia Querida Deputada Célia Jordão Muito obrigada Pelo carinho Pela sua homenagem Carlos Portinho Nosso deputado Querido Também Senador Desculpa Sempre muito presente Sempre disposto A nos ajudar Principalmente Sensível a essa pauta Minha amiga Eloa Eu falo Eloa Mas Eloisa Guiar Uma grande amiga A parceria Acho que Todo o nosso trabalho Começou Também De uma parceria Esse presente Que Deus colocou Na minha vida E hoje Assumindo Responsável Por essa secretaria Tão importante Para o nosso estado E a vereadora Querida Titi Brasil Aqui também presente A Paola Oliveira Cadê a Nossa querida Paola Querida Figueiredo Oliveira não A Paola Que é presidente Do Rio Solidário O Rio Solidário É a ONG Que eu sou Presidente de honra Onde tudo começou Também através Esse trabalho Que a gente Vem fazendo Hoje Trabalhando Lutando Pelas políticas Pela política Pelas mulheres Então também A gente iniciou Eu Que não era Da política Apesar Do Cláudio Já estar Na política Há muito tempo Mas Quando a gente Começa A gente se coloca Realmente ali Está à frente Que a gente Começa a ter um olhar Especial E as coisas Que vão As demandas Que vão chegando Para a gente Muitas pautas E principalmente Em relação às mulheres Começaram a me incomodar E a chamar atenção Eu acho que Isso também Veio Fortalecendo Ainda mais A vontade De estar trabalhando Pela causa O Rio Solidário Hoje A gente trabalha Não só Com as mulheres Nós temos Somos responsáveis Pelas mulheres Vítimas de violência Que nós recebemos Nós temos um abrigo Que nós somos responsáveis As mulheres Vítimas de violência Doméstica Que nós recebemos Onde acolhemos Onde acolhemos Oferecemos Todo o apoio necessário Não só jurídico Mas como também Psicológico A moradia Com seus filhos Então Isso também Com certeza Me fez Ter um olhar Especial Ainda mais As mulheres Que são vítimas De violência doméstica E Além das creches Que são Três creches Que a gente tem Hoje a gente atende Cerca de 700 crianças E que a gente dá Essa possibilidade Através das creches Dessa mulher Dessa mãe Também está deixando Dar a garantia Para que ela Possa trabalhar Ter a sua autonomia E possa trabalhar E ter a garantia De estar Num lugar Adequado Deixar o seu filho Pequeno Com todos os cuidados Ali Durante um período integral Então eu acho que É a união De todos Eu acho que Tanto do privado Quanto A política pública Essa união Então eu já deixo aqui O meu agradecimento A deputada Célia Porque ela está sempre Atenta Sempre sensível E sempre buscando A parceria A união de todos Para que a gente Consiga fazer Esse trabalho Da valorização Da mulher Da capacitação Da mulher Colocando ela No mercado de trabalho Para que ela possa ter A sua autonomia Então eu acho que Através dessas grandes parcerias Porque a gente Não consegue Fazer nada sozinho Então a gente Precisa muito Dos projetos Da oportunidade Que a Carol Sempre nos dá Todas as parcerias Dos programas Para capacitação Para vaga Para oportunidade De trabalho Então eu acho que É a grande É a união de todos Para que a gente Possa construir Assim A política pública Principalmente Para as mulheres Na semana passada Nós fizemos Um Até partilhar Um pouquinho Que eu acho Que a voz Que a gente Vai tomando A nossa voz O nosso trabalho A política Que a gente Vem fazendo A luta Pelas mulheres Vão Não é incomodando A gente realmente Vai chamando a atenção E eu fiquei feliz Porque a gente Fez um jantar Na semana passada Lá no Palácio E aí tinha Grandes empresas Empresas Multinacionais E aí no final A Paola sabe Vai lembrar dessa história Mas no final Veio nos procurar O presidente De uma grande empresa De montadora De aviação E helicóptero De peças Enfim E ele veio nos procurar Querendo Criar uma parceria Nos convidando Para uma parceria Porque a empresa É um mercado Totalmente voltado Para os homens Masculino O mercado masculino Que é Acaba que é natural É aviação São peças E aí ele veio Nos procurar Com essa vontade Porque ele falou assim Eu preciso trazer Mulheres Para esse mercado De trabalho E eu fiquei muito feliz Porque era uma empresa Privada Multinacional Uma empresa Que ele já tem lá O número E aí ele Além dele Pedir essa parceria Nos convidar Para essa parceria A sensibilidade dele Ele falou assim A mulher Ela consegue E ele falou Justamente isso Que a mulher A gente Era da nossa natureza A gente consegue fazer Tudo ao mesmo tempo E tudo com muita excelência E aí ele fala Que ele queria Principalmente Para o controle O controle de qualidade Das peças Dos motores Que a mulher Tenha um olhar Mais atento Para isso Que tenha Essa A perfeição Que busca Fazer tudo perfeito Então eu fiquei Muito feliz Eu falei Claro Estamos à disposição Para fazer Esse projeto Enfim Essa parceria Mas me alegra muito Porque é a visibilidade A gente está conseguindo Chegar em todos os lugares Através Dessa união Cada uma No seu setor Seja no público No privado Na saúde Na educação Eu acho que A gente vem Porque não adianta A gente também Só fazer o trabalho Voltado para Para a violência Da mulher É muito importante Muito importante A gente É transformador Mas a gente só consegue Tirar essa mulher Da violência Dando oportunidade Dando autonomia Dando A capacitação Então eu acho Que é todo mundo junto Todos juntos Seja através Da violência Da paz Da nossa luta Da violência Contra a mulher Mas também Essa oportunidade Está gerando emprego Capacitando E valorizando ainda mais Essa mulher Então parabéns Me coloco sempre à disposição É uma honra Hoje A gente está aqui Recebendo essa homenagem Mesmo A gente sabe Que as agendas de março Tiveram umas chuvas Acabou adiando Mas também A demonstração De que não precisa Ser o mês de março A gente pode falar É um assunto Que a gente tem que falar No nosso dia a dia Todos os dias Todos os meses Obrigada Obrigada Da nossa primeira dama Sempre Com olhar atento Para as nossas mulheres Isso é muito importante Eu acho que a mulher Tem que partir para a aviação Também Na indústria naval Ela já está Tem metalúrgica Então acho que Vale a pena investir Nesse segmento Agora com a palavra Nosso querido Carlos Portinho Senador da república Mas dizer a vocês Viu Andréia Que na verdade O Portinho Ele é o autor Intelectual Da sua homenagem Eu sou autora Executiva E ele é o autor Intelectual Então nós somos Coautores Ela merece Pelo seu trabalho E eu fiquei Muito feliz E satisfeita De poder Através Dessa iniciativa Atender a um pedido Seu Que é um amigo Querido E destinado A essa mulher Fantástica Que tem feito Toda uma diferença Através do seu trabalho Então Com a palavra O nosso senador Bom dia A todas as mulheres Presentes Aos homens Também presentes Todos aqueles Que entendem Como eu Que a gente tem a missão Principalmente na vida pública De exaltar E de defender A dignidade Da pessoa humana Como fruto de Deus Da obra divina Da maior de todas Deputada Célia Muito obrigado Inclusive Por me fazer presente Nessa mesa Essa mesa Merece uma foto Por mais mesas assim Com muitas mulheres E com alguns homens Essa mesa me lembrou Uma foto célebre Deputada Célia Querida Annaline Nossa primeira dama Essa foto me lembrou Essa mesa me lembrou Uma foto célebre Tia Carmen Portinho Que foi junto Com Berta Lutz Uma das maiores Sufragistas Que brigou Pelo movimento Do voto feminino Minha tia avó Tem uma foto Em que aparecem Várias mulheres Da frente Que buscava Essa causa Entre elas Estava a Carmen Portinho E lá no fundo Se olhar bem Tinham três homens E isso é para lembrar Aos homens Que A causa de todos nós Os homens Precisam compreender A importância Das mulheres Nas nossas vidas Eu acho que não precisa Desenhar isso Mas A importância da mulher À frente Nos locais de trabalho Porque faz bem feito Porque faz igual aos homens Porque somos iguais Algumas fazem até melhor Eu reconheço Muitas delas Mas a importância dos homens Também na causa das mulheres Se as mulheres Vítimas de violência Esses homens Que cometem violência Contra as mulheres Não perceberem Que eles São parte do problema A gente vai avançar muito pouco E toda vez que eu vejo Ainda Que De forma coadjuvante Homens Defendendo junto Essa causa Significa que a gente Está evoluindo E para A gente tem sempre referências E nós homens Todos Nas suas casas Devemos ter Alguma grande mulher Aqui nessa mesa São dois Quatro Seis Sete Grandes mulheres Mulheres São responsáveis Por estimular Políticas públicas De igualdade Mulheres que são Responsáveis Por estar à frente De órgãos Públicos e privados Comandando E aqui a homenagem A nossa querida Andréia Navarro Muito obrigado Deputada Célia Ela merece Toda a homenagem Toda a representação Nessa data especial Hoje Porque é a primeira Reitora À frente De uma universidade Privada Aqui do Brasil Isso não é pouca coisa É muito E porque ela merece E para concluir E deixando ilustrado Desenhado O que eu penso E a importância disso Eu vou me remeter Mais uma vez A tia Carmen Portinho Quem for ao ERG Visitar lá no Saguão Tem um grande pôster dela Com essa frase aqui Que diz muito Ao mês de combate A discriminação De mulheres No mercado de trabalho E diz tanto quanto Importante A presença De todas essas mulheres Aqui hoje Especialmente A minha Nossa homenageada Através Da nossa deputada A doutora Andréia Navarro No setor privado A nossa Annaline Que é vice-governadora Quem sabe Mas é a primeira dama Mas exerce Um trabalho Efetivo À frente Do governo Assim como As nossas secretárias De Estado Secretária Para a Política Feminina Política da Mulher Assim como A nossa vereadora Também Tite De Angra dos Reis Tia Carmen Dizia Que a emancipação Da mulher E a emancipação Econômica Da mulher É a base Para a sua Emancipação Social E política Então Muito adequado Ao tema de hoje Muito obrigado Obrigado pela participação Obrigada senador Portinho Sempre presente Sempre muito carinhoso Com o nosso mandato Com um olhar muito sensível Às causas femininas Mas o que ele pontuou É muito fundamental Principalmente mencionando A luta Da sua tia Tia avó Com relação ao sufrágio feminino Nós estamos aí Num ano emblemático É ano eleitoral E nós precisamos estimular Cada vez mais A participação feminina Nessa jornada política Tendo em vista Que somente Com a nossa representatividade Com a ocupação Desses cargos eletivos Ou espaços de decisão E poder É que de fato Nós vamos garantir A execução De políticas públicas Que são necessárias E aos avanços Que são necessários Para a nossa sociedade Nós temos exemplos Mundo afora De que quanto maior A representatividade Da mulher Nesses espaços Melhor é a sociedade Ela é mais equilibrada Ela garante mais direitos Não apenas para a mulher Mas também Aqueles A quem ela tanto dedica O seu cuidado e carinho Que são os seus filhos Crianças e adolescentes Então a gente sempre Fala muito Nesse lugar Do estímulo mesmo A todas as mulheres Na participação Dessa jornada Antes de passar Um pouco mais adiante Eu queria justificar Três ausências Uma da nossa querida Deputada federal Soraya Santos Que tinha confirmado A presença Na data Que seria Em março Mas hoje Ela não pôde vir Porque ela está Em viagem Com a sua mãe De 85 anos Juntamente com as suas irmãs E passagem Não tinha como Mesmo alterar Toda a programação Que ela já tinha feito Com a sua família Viagem de meninas Então Está para lá Justificada Também a nossa querida Secretária de Estado De Desenvolvimento Social E Direitos Humanos A Rosângela Gomes Não pôde estar conosco Mas está se fazendo Representar Pela sua assessora De gabinete A doutora Renata E a nossa Daniele Barros Que é a secretária De Estado De Cultura E Economia Criativa Porque ela Amanheceu com Problema de Saúde E precisou se submeter A uma cirurgia De emergência Mas Mandou um abraço A todos Também E agradecer O empenho De toda a equipe No reconhecimento Dos seus trabalhos Finalizada Portanto As falas Da mesa Agora nós daremos Início As homenagens Passo a palavra Para a cerimonialista Que fará A chamada Das agraciadas Obrigada Deputada Nossa primeira Agraciada É a atual Secretária De Estado De Saúde Do Rio de Janeiro Cláudia Mello É médica Servidora Estatutária Da Secretaria De Estado De Saúde Do Rio de Janeiro Foi subsecretária De Vigilância E Atenção Primária A Saúde E subsecretária Adjunta Ao secretário De Estado De Saúde Foi também Superintendente De Vigilância Sanitária Do Estado Do Rio de Janeiro E membro Da Câmara Técnica De Segurança Do Paciente Do CREMERG Cursou MBA Executivo Em Liderança E Gestão Pública Na Saúde Do Hospital Israelita Albert Tem mestrado Profissional Em Pesquisa Clínica Pela Fiocruz E é especialista Em Segurança Do Paciente Pela Universidade Nova De Lisboa Convido A Secretária De Estado De Saúde Senhora Cláudia Mello Doutora Cláudia Vai receber Um buquê De flores Porque a gente Não podia Deixar De fazer Esse carinho A segunda Dando continuidade Dando continuidade As homenagens Agora daremos início As entregas Das moções De congratulações Aplausos E louvor A segunda Graciada É a primeira Dama do Estado Do Rio de Janeiro Mãe de dois filhos E empreendedora Annaline Castro É presidente De honra Do Rio Solidário Instituição Sem fins lucrativos Criada Com o objetivo De diminuir As desigualdades Sociais E promover A cidadania No Estado Do Rio de Janeiro Há 27 anos A instituição Atua como Intermediária Para o desenvolvimento De projetos De educação Capacitação Autonomia E conscientização Em 92 municípios Nos últimos Quatro anos Mais de 25 mil Pessoas Foram impactadas Entre crianças Jovens E adultos A próxima Graciada É presidente Da fundação De apoio A escola Técnica FAETEC Caroline Alves É formada Em pedagogia E odontologia Ocupa a presidência Da FAETEC Desde 2022 Já foi vice-presidente De educação A distância E chefe De gabinete Do centro De ciências E educação Superior A distância Do estado Do Rio de Janeiro Fundação CECIERG Em sua trajetória Profissional Ocupou cargos Estratégicos No Instituto Brasileiro De Geografia Estatística IBGE E na Universidade Estadual Do Rio de Janeiro O ERG Como presidente Da FAETEC Implementou A lei estadual Que assegura Vagas Para mulheres Vítimas De violência Doméstica Nos cursos Da FAETEC Senhora Caroline Alves Próxima Graciada É a secretária De Estado Da Mulher Eloísa Aguiar É graduada Em direito Pela Universidade Cândido Mendes Com especialização Em responsabilidade Social Pela UFRJ Foi presidente Do Rio Solidário De 2021 A 2022 Conduz a Secretaria De Estado Da Mulher Órgão criado Para atuar Na prevenção Da vulnerabilidade As situações De violência Estar presente Em todas As regiões Do Estado Do Rio de Janeiro Com ações Voltadas Ao enfrentamento Da violência E promoção E promoção Da autonomia Social E economia Da mulher Senhora Eloísa Aguiar Próxima Gomes Começou A sua jornada Profissional Como vendedora Ambulante Trabalhou Como auxiliar Em serviços Gerais E instrumentadora Cirúrgica E auxiliar De enfermagem Na Cruz Vermelha E no Hospital Da Posse Sempre estudou Em escolas Públicas E abraçou A causa Da juventude Menos favorecida Em 2013 Foi convidada Pelo Comitê Internacional De Mulheres Brasileiras Imigrantes No exterior Para receber O prêmio Mulheres Em Power Em Hartford Nos Estados Unidos Foi também Convidada A representar A ONU No Panamá Para palestrar Sobre mulheres Afrodescendentes E ação política Na América Latina Sempre trabalhou No combate A violência Contra a mulher Para fomentar A igualdade De gênero E aumentar A participação Feminina Na política Rosângela Se licenciou Da Câmara Federal Para assumir O cargo De secretária De desenvolvimento Social E direitos humanos Em seu estado De origem Senhora Renata Salles Doutora Bom É chegado O momento Solene De entrega Da medalha Tiradentes Maior honraria Oferecida Por esta Casa de Leis Peço Peço A cerimonialista Que faça Leitura Do currículo Da nossa Graciada A magnífica Reitora Da Universidade Cândido Mendes Doutora Andréia Mendes De Almeida De Almeida Scherer Navarro A próxima Graciada Tem pó Doutorado Em Direitos Humanos Pela Universidade De Salamanca Doutorado Em Psicologia Social Pela UERJ Mestrado Em Direito Pela UNISA MBA Em Direito Da Tecnologia Pela FGV E graduação Em Direito Pela Universidade Cândido Mendes Andréia Navarro É Reitora Da Universidade Cândido Mendes Advogada Professora Titular De Direitos Humanos Direito Constitucional Filosofia Do Direito Ética Bioética Psicologia Jurídica Direito E Psicanálise Da Universidade Cândido Mendes É também Diretora Da Associação Comercial Do Rio de Janeiro Membro Da Sociedade Brasileira Da Bioética Da Internacional Bioetics Association Da Associação Lusófona De Direito De Saúde Da Comissão De Ética No Uso De Animais Da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz Da Comissão De Direito Constitucional Do Instituto Dos Advogados Do Brasil IAB E Psicanalista Membro Da Formação Freudiana Do Rio de Janeiro Senhora Andréia Mendes De Almeida Scherer Navarro Chamar aqui a todos Que foram agraciados Vereadora Tite Também vai receber flores Por gentileza Para a gente tirar uma foto Todos juntos Depois a nossa Agraciada Doutora Andréia Vai fazer uso da palavra Oi? Passo a palavra Então Para a doutora Andréia Mendes Se quiser fazer uso da palavra Na tribuna Fica à vontade Boa tarde Senhoras e senhores Excelentíssima senhora Deputada Doutora Célia Jordão Vice-presidente Da mesa Diretora da Lerja Excelentíssimo senhor Senador da República Carlos Portinho Ilustríssimas homenageadas Senhora Annaline Castro Primeira-Dama Do Estado do Rio de Janeiro Doutora Cláudia Mello Secretária de Saúde Do nosso Estado Doutora Heloísa Guiar Secretária de Estado De Mulher Do Rio de Janeiro Doutora Carolina Caroline Alves Presidente da Faietec Vossa senhoria Vereadora Titi Brasil Demais autoridades Colegas docentes Meus familiares Meus amigos aqui presentes Especialmente Gostaria de falar Aos alunos presentes Da Faietec Que aqui estão Que muito me emocionou A homenagem que fizeram A presidente E saúdo Os alunos da Universidade Cândido Mendes Na pessoa do presidente Do nosso diretor André Luiz Aqui presente É uma honra Receber a mais alta Condecoração Do nosso Estado E estar Entre as digníssimas Colegas homenageadas A iniciativa Da deputada Célia Jordão Não poderia ser Mais oportuna Para combater A discriminação De gêneros No mercado de trabalho A campanha Março Violeta Me remete A mística desta cor Que representa A transformação A justa harmonia Entre o azul e o rosa Uma nova relação Entre as partes Uma cor simbólica Que traduz A importância Do equilíbrio Na participação De cada componente As estatísticas Recentemente Divulgadas pelo IBGE Apontam que Mais de 48% Dos lares São chefiados Por mulheres E estas Já são a maioria No ensino superior No entanto Segundo a relação Anual de formações Sociais RAIS 2021 Apesar de possuírem O mesmo nível De escolaridade As mulheres recebem Em média 64% Da remuneração Dos homens Tornando a necessidade Da equiparação salarial Entre gêneros No Brasil Um desafio A ser enfrentado Ser a primeira Mulher reitora Da tradicional Universidade Cândido Mendes Reafirma a importância Da liderança feminina Como elemento essencial Na luta Contra a desigualdade De gênero No combate Às posturas Discriminatórias Dentro das corporações E na sociedade Em prol de justiça social Há 121 anos Meu bisavô Conde Cândido Mendes Preocupado em criar Oportunidades de emprego Para as classes Menos favorecidas Criou a escola De comércio Cândido Mendes Voltada para o ensino Médio Profissionalizante Bandeira defendida Com paixão Pelo meu pai Professor Antônio Luiz Mendes de Almeida Cus princípios De ética Coragem E integridade Me norteiam Em todos os momentos Seu exemplo E resiliência Me inspiram Para continuar lutando O bom combate Pela educação A Universidade Cândido Mendes É um patrimônio Do estado Do Rio de Janeiro Com histórico De defesa Da justiça social Em prol De uma educação De qualidade E acessível A todos Somos vocacionados Para a esperança Ungidos pelo amor Visceral De Dom Luciano Mendes de Almeida Que nos convida Diariamente A nos indignarmos Diante das injustiças Sociais E sermos incansáveis E destemidos Na defesa Dos direitos humanos Não posso deixar De mencionar O legado Do inesquecível E imortal Professor Cândido Mendes Fundador do IUPERJ Primeira entidade Privada De pesquisa Em ciências sociais Do Brasil Para quem não existia A palavra Impossível Durante os anos De chumbo Mantivemos As portas Do nosso Diretório acadêmico Aqui representado Pelo seu presidente André Sempre abertas Garantimos a liberdade De cátedra E abrigamos professores Perseguidos Pelo regime militar Gostaria de salientar Que a Universidade Cândido Mendes Já formou Grandes expoentes Em diversas áreas Do saber Como aqui Homenageada Doutora Heloísa Guiar Como ex-aluna Advogada Professora Superintendente jurídica Diretora da unidade De Ipanema Para a reitora Internacional E agora reitora Dessa instituição Pude testemunhar O progresso Dos nossos alunos E alunas Tornando-se profissionais De destaque Em suas áreas De atuação E contribuindo Ativamente Para o desenvolvimento Do nosso país Em 120 anos Formamos mais De 500 mil profissionais Faço parte Da quinta geração De uma família De juristas E educadores É um mal genético Que passei Aos meus filhos Carol e Rafael Ambos contaminados Pelo bom combate Do direito E da academia São minha razão E esperança Aproveito Para expressar Também A minha profunda Gratidão Aos mantenedores Aqui presentes Professora Doutora Maria Helena Diretora Do centro Alceu Moroso Lima Para a liberdade Professor Professor doutor Professor doutor Leonardo Iorio Que é o nosso Pró-reitor De pós-graduação Da Cândido Mendes Aos nossos Docentes E dirigentes Da UCAM Aqui representados Pelo professor Doutor Fernando Reis Nosso diretor executivo Nosso pró-reitor Comunitário João Galberto Aos nossos Dicentes Triplamente Representados Pelo doutor André 3 em 1 Dicentes E funcionários Da Universidade Cândido Mendes Representado Pela melhor Pessoa Que eu já conheci Na minha vida Aércia Montezuma Mais do que funcionária Aércia É meu braço esquerdo Porque eu sou canhota É uma pessoa De extrema paixão Pelo que faz É o primeiro sorriso Na Cândido Mendes E ela Completamente tímida Já deve estar se baixando Ela falou de mim Mas é Sem aércia Nada seria possível Pode ter certeza Então Universidade Cândido Mendes Imprescindíveis A perpetuidade Da nossa centenária instituição Sigo em frente Guiada pela fé Inabalável Na educação No ser humano Na justiça E como afirmava O filósofo John Dewey A educação É um processo social É desenvolvimento Não é a preparação Para a vida É a própria vida Muito obrigada Muito obrigada Doutora Andréia O seu exemplo Com toda certeza Inspira Muitas outras mulheres A trilhar Pelo mesmo Pelo mesmo caminho Não é Com esse exemplo De dedicação Fortaleza De espírito Não é Sempre em busca De uma Educação melhor Para os nossos jovens Mais uma vez aqui Agradecer As nossas homenageadas Por ter me dado Esse prazer De estar com vocês Nessa manhã De estar podendo Reconhecer O trabalho De todas vocês A cada uma De vocês Que estiveram Também aqui Conosco Muitas das vezes Deixando Até mesmo Seu posto de trabalho Para poder fazer parte Também desse momento Que é um momento Que nós todas Vamos levar Para a história Da nossa vida Um dia Cada uma De nós Vai estar lá Já velhinhas Sentadas Mas contando Cada um Dos momentos Pelos quais Nós passamos E um deles Sem sombra De dúvidas É esse O reconhecimento Do valor De todas Essas mulheres E a você Meu senador Querido Meu muito Obrigada Mais uma vez Por essa oportunidade Que você me concedeu De poder estar Também entregando Essa medalha A nossa querida Doutora Andréia Que tem feito Um belíssimo trabalho À frente da educação Aqui do nosso Estado do Rio de Janeiro E agora nós vamos Para aquele momento Que a gente nunca Quer que chegue Que é o final Da cerimônia Mas antes De encerrar Dizer Que todos E todas Estão convidados Porque aqui No mezanino Tem um coquetel Para que nós Possamos ainda mais Estender esse momento De união Entre todas nós Batendo papo Descontraído Já sem A batuta Do cerimonial Que também Vai fazer parte Desse momento De bate-papo Descontraído E aí agradecer A todas as assessorias Que estiveram Envolvidas Nesse momento Do meu gabinete Aqui da Alerj Do meu gabinete Extensivo De Angra dos Reis As assessorias Desta casa TV Alerj Aqueles que nos assistem Pela TV Alerj Pelas redes sociais Também Nossos agradecimentos E todo o nosso carinho Porque vocês Nos dão sempre O apoio Que nós precisamos Para que a nossa luta Do dia a dia Ela se fortaleça Cada vez mais Agradecer o carinho Mais uma vez De toda a equipe Da FAETEC Da Secretaria De Desenvolvimento Social Aqui presente Da Secretaria De Saúde Da Secretaria Da Mulher Da FAETEC O Corpo de Sente Que são os alunos Aqui carinhosamente Se fizeram presente Para homenagear A nossa querida Carol E nós agora Vamos desfazer A nossa mesa Nós vamos descer Para onde vocês estão Para que a gente Possa tirar foto Com vocês Essa foto Vai ficar mais bonita Ainda Então finalizando Vamos declarar Encerrada Então a presente Sessão solene E vamos tirar A nossa foto Junto com todos Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto